Sim, na segunda-feira nós recebemos a notícia do fato de que um professor da referida escola teria abusado sexualmente de algumas crianças. Nós iniciamos as oitivas, na presente data a gente marcou as oitivas para serem acompanhadas do conselho tutelar, em razão das crianças estarem um pouco constrangidas diante das mães, foram ouvidas quatro crianças, falta ouvir o investigado que a gente ainda não conseguiu localizar e o inquérito está em andamento e se confirmam hoje, se confirmaram sim que houve um assédio por parte do professor. O professor é da escola Joaquim Dias e ele tem 32 anos e é um professor de educação física. Segundo o relato de algumas crianças, duas delas, ele iniciou conversas pelo Facebook com crianças de 13, 12 anos, na qual ele enviou algumas imagens de homens se beijando e as crianças já haviam apagado as imagens. Iniciou conversas no sentido de falar que gostaria de namorá-las, mas duas crianças relataram efetivamente que ele passou a mão no corpo delas, o que configura estupro de vulnerável. Agora a gente tem a tarde, nós teremos a oitiva de mais duas crianças. Estamos aguardando a resposta à intimação e para a gente tomar as demais medidas cabíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.